Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite nós continuamos aqui na AMG 3055, brevemente nós vamos atravessar o Rio do Peixe pela ponte estreita é uma ponte muito antiga, só passa um carro de cada vez é um dos poucos, posso até mencionar para vocês aqui, é um dos poucos rios que não é poluído está aqui embaixo aqui, o Rio do Peixe, mas também não tem tanto peixe, o pessoal pescou muito eu mesmo, muitos anos atrás, a gente vinha aqui para brincar de pescaria mas eu às vezes fisgava algum peixinho, a gente soltava, o pessoal vinha para pescar mesmo trazia várias linhas com anzóis, redes, mas eu não conseguia tirar o animal de dentro da água eu tirava e voltava com ele, eu sempre fui muito conservador, ambientalista eu sempre tive essa imaginação de conservadorismo, eu nunca fui de prender um quando você é criança, você prende ali um passarinho, você corre atrás de pomba mas a partir de 10, 12 anos, a gente já vai mudando aquela consciência ambiental e você passa a ficar mais conservador, e principalmente na área de meio ambiente eu sempre fui ligado a essa área, sempre preservei, eu sempre critiquei aquilo que eu vejo errado eu procuro os órgãos de fiscalização, denuncio, a gente procura ajudar às vezes faz até uma visita à pessoa que está fazendo a degradação ambiental e dá alguns conselhos, dá algumas ideias e a nossa função é essa, a gente que já andou por mais de 20 anos em matas, em florestas nós vimos conservação e ao mesmo tempo também destruição é isso que entristece, entristece bastante porque a gente lembra de uma árvore que nós passamos por ela e você voltou lá no ano seguinte e ela não estava lá mais isso aí acontece muito e deixa a gente assim, é aborrecido mas a vida é assim mesmo mas aqui no Brasil sempre teve essa consciência ambiental mesmo que tenha havido muita destruição na época da colonização praticamente levaram a madeira toda que tinha no Brasil exceto da Amazônia que não tinha como chegar lá mas a que tinha aqui próximo do litoral que é a chamada é a Mata Atlântica ela prosseguia ali para dentro dos estados chegava até Minas Gerais praticamente acabou hoje você vê ali a Serra do Mar você ainda tem a Serra dos Órgãos você tem ali aquela região da Bahia Ilhéus, Porto Seguro ainda tem Mata Atlântica ali da época da colonização ainda tem mas tinha muita coisa tinha muito pelas histórias pelos quadros que a gente vê os desenhos não havia fotografia praticamente o Brasil era fechado por matas mas ainda tem muita mata fechada é muito conservado ainda vocês podem ver pelo filme que a gente procura sempre levantar a imagem não mostrando somente a rodovia mas mostrar também as áreas de floresta de mata eu já fiz, já comentei com vocês nos vídeos anteriores nós fizemos muita trilha aqui no meio de mata fechada hoje não fazemos mais porque são propriedades você tem que vir antes conversar com o proprietário aí mais na frente é outro proprietário às vezes ele não permite que passe dentro da mata porque você não vem sozinho você vem com grupo e grupo o proprietário tem medo do cara atacando alguém olha aqui ninguém fuma ninguém bebe você pode deixar então tá então a gente tem os lugares que a gente pode vir que a gente conhece os proprietários não precisa nem pedir mas o cara quiser vir visitar se o cara quiser vir aqui fazer uma trilha ele tem que conversar antes não entra sem pedir não porque você vai ter problema até pra você vir aqui no Rio do Peixe qualquer lugar do Rio do Peixe que você chegar pra lançar uma linha ali você tá entrando na propriedade a verdade é que a estrada ela cortou a propriedade numa parte dela então quando você você entrar pra um lado que não tem cerca você não pensa que você tá entrando em área pública não é área privada ok gente aqui nós já vamos alcançar MG353 eu considero que essa missão ela foi praticamente cumprida né que a nossa ideia era conhecer essa rodovia MG3055 é uma rodovia da antiga estrada do caminho novo né e rever a cidade de Belmiro Braga pelos motivos que eu já expliquei anteriormente conseguimos fazer isso e brevemente nós vamos chegar a BR-040 retornando pra Justifora ok gente é um tipo de trabalho que a gente faz eu pelo menos eu tenho muito prazer em fazer porque eu fazia tudo isso andando né hoje eu faço de carro mas o nosso foco é mostrar rodovias rodovias é sub-rodovias que são as rodovias de interior as RJ as MG as PR então esse é o nosso trabalho mostrar rodovia e o que tem ali no entorno dela né o que que tem se tem se tem oceano se tem floresta se tem fazendas esse que é o nosso trabalho a par de visitar a cidade né permanecer em cidades isso por enquanto nós não vamos fazer vamos deixar pro futuro né que é um serviço mais detalhado mais demorado você tem que dar mais atenção no município ok e a estrada é mais fácil você não precisa sair de dentro do carro você sai às vezes pra abastecer pra parar numa padaria tomar um cafezinho isso a gente sempre faz e bater um papo também né e dar uma esticada na perna ok aqui eu acredito que eles vão fazer alguma intervenção na estrada quando coloca cone né alguma intervenção que vai ser feita aqui tá bom muito bem aqui nós vamos pegar um arclive bem forte né nós vamos subir bem depois nós vamos ter uma descida curta pra chegar na BR 040 eu te falei nós saímos de uma altura de 650 metros nós vamos chegar no mesmo nível da 040 que é um pouquinho menor depois nós vamos chegar a justiça de fora que é mais alta olha por enquanto é só fique em paz fique com Deus e até o próximo episódio até mais tchau tchau e aí tchau